Olá pessoal, eu tenho aí duas capturas para vos mostrar, uma à volta de 1,3 kg, a outra não tem bem 1 kg, mas foram duas capturas espetaculares, com a minha amiga Zagaia e com o Pingalim com o Tijolo, aquilo é um espetáculo. Então, vocês vão ver, quando vocês tiverem o mar com aquela cor verdinha, a fugir ao azul, muito oxigenado, o oxigenado, até parece que a água está opaca, mas é opaca, aquele opaco branco, mas não é água suja, é a mesma oxigenação e aquela espuminha por cima, vocês não precisam de mais nada, tirem lá para dentro as Zagaia com o Pingalim com o Tijolo, aquilo é fatal. Pronto, eu tenho essas duas capturas para vos mostrar, mas também quero-vos mostrar como é que faz a montagem deste chá. Isto aqui é um chá, que é da Capelã, que eu compro na Decato, isto eu falo em marcas, só para explicar, com os assabéis que não há nada para o cão. Portanto, isto é realmente, este... Pronto, este chá, é um chá rejinho, aguenta mesmo, isto não se faz assim com duas cantigas, eu admiro-me que isto já deve haver há muito tempo, e eu nunca ter experimentado isto. É mesmo, é um espetáculo, este é um espetáculo. Depois, montado com este cabeçote de 30 gramas, portanto é um cabeçote tipo Black Mino e tal, isto fica espetacular. Então, eu quero-vos mostrar, porque isto aqui, portanto, isto é chá, também existe em branco. Ainda não usei, comprei só uma embalagem de 3, ainda não usei, mas vou também fazer uma montagem com isto. Isto não vem ainda com buracos, não vem com buracos nenhuns. Já tenho aqui uma marcazinha, aqui, que é para fazer o buraco, aqui na frente, em baixo. Pronto, se eu, isto também mandei vir lá, nos nossos amigos, isto até funciona, pá. Tenho aqui Open e Close, isto já está. Tenho aqui regulação, mais ou menos. Pronto, isto aqui, para quê? Para aquecer este ferrinho, que é para fazer ali os buraquinhos, porque ficando o buraquinho bem feito assim, queimadinho com o ferrinho, pá, não há o perigo de rasgar. Quer dizer, há sempre o perigo de rasgar, mas fica mais consistente. Então, eu pego aqui no alicate, aqui, aqueço aqui a pontinha aqui do ferrinho, é um ferrinho inox. É um ferrinho inox, porque isto, ferrinho inox, esquenta rapidamente. E furamos aqui em baixo, um bocadinho. Assim, um bocadinho. Ok. Está furado um bocadinho. Agora, vamos fazer um furinho também aqui, à volta de meio centímetro, também aqui pela parte de baixo, da barriga, deixado. Está furado um bocadinho, isto aqui é espetáculo, isto é como um esqueiro, carrega-se. Carrega-se aqui por baixo. E agora, vou fazer aqui um furinho também pela parte de baixo. Para ir ter com o outro furo da frente. Ok. Depois, eu já tenho aqui a medida, já sei qual é a medida aqui para onde vai entrar aqui no rabo, onde vai entrar o anzol. Isto é um VMC Predator 3x Strong. Então, já vou fazer aqui a medida, aqui o furinho, que o furinho neste anzol fica mesmo aqui no começo desta barbatadazinha aqui de cima. Olha, eu não me queria escaldar. E então, isto é, aquece rápido, não é preciso ir para o fogão. Eu, por acaso, não tenho fogão a gás, é placa, mas pronto, isto aqui é muito prático. E agora, vou fazer aqui um furinho, também. E pronto, já ficou aqui o furinho, não é? Agora, portanto, aqui os furinhos estão feitos. Agora, vou rasgar um bocadinho aqui, agora vou rasgar um bocadinho aqui pela parte de baixo, desde este furo, aqui da parte de baixo, até ao outro. Rasgo aqui um bocadinho, mais ou menos, até meio, até meio, não é? Do vinil. Corto, não é rasgo, é corto. Corto, que é para, pronto, facilitar, quando o robalo, pronto, o robalo, quando vai atacar, ele vai, é com uma força, mesmo, trinca mesmo, pronto. Não seria, talvez, necessário, mas pronto. Faz-se aqui um cortezinho do furo aqui da cabeça, até ao furo que fiz aqui, ao pé, e pronto, aqui pelo meio, facilita sempre, quando ele lá for, mesmo que, às vezes, ele pode lá ir, e, até, não com tanta fome, mas, vai lá, quando nós também não estamos com muita fome, damos assim uma trincadela, como a quem não quer é coisa. Pronto, isto facilita, realmente, o chave, o vinil ir para baixo e ferrado. Então, vamos fazer aqui o tal cortezinho, aqui pela parte de baixo, da parte de baixo, de um furo ao outro, com jeitinho. Aqui está. Aqui, ao cortar aqui na parte de cima, cortamos talvez um bocadinho mais fundo, não é? Que é para depois, a gente, ao meter aqui o cabeçote, dar aquela volta, dar a volta para o cabeçote ficar direito. Cortamos aqui à frente, talvez um bocadinho mais fundo. Mais fundo, mais fundo aqui um bocadinho na parte de cima, da cabeça, e está feito aqui o corte. Cuidado para a gente não se cortar, não é? Pronto. Aí tenho que cortar mais, tenho que cortar mais, desculpa, acho. Gostou mais um bocadinho, para que eu não gosto de fazer... Render o tempo. Pronto. Ok. Pronto, vocês estão a ver, aqui o cortezinho, feito. Ah pá, isto é assim, pronto, isto tudo dá trabalho, não é? Ok. Mas isto a gente, quando está a fazer isto, é... Disse-me um amigo, já não sei quem é que foi. Ah, foi o amigo Paulo Guedes, até me disse, quando fomos agora ao torneio do pesca com amostras, disse, é pá, e quando estou lá na Bricolais das Pescarias em casa, é a mesma coisa que esteja a pescar. É tal e qual. Quem gosta disto, a gente esquece, até se esquece, que a mulher está a fazer o comer, esquece de dar fome, esquece de tudo. Pronto. Aqui está. Agora, aqui, isto está tudo feito. E vamos. Então, começar a fazer a montagem. Portanto, isto aqui, a preparar o chá, realmente dá mais um bocadinho de trabalho. É preciso estas coisinhas todas, o ferrinho para aquecer, o alicate para segurar o ferro, se não a gente esquece, esquenta-se. Isto aqui, isto, outra coisa, pronto. Isto, uma vela acesa, também aquece o ferro, só que demora muito mais tempo. Isto aqui tem um calor, portanto, tem uma porcentagem de calor e fica bastante elevada, aquece rapidamente, não é? Pronto, isto é barato, pá, isto é, isto não chega a 10 euros, pá, isto, isto é barato. Lá no AliExpress, isto é barato. Também não tenho nada com o AliExpress, falo, para saber onde é que é. Ora bem, isto faz-se a montagem, como vocês já sabem como é que se faz esta montagem, mete-se aqui assim, dá-se aqui, opa, eu faço à minha maneira, não é? Dá-se aqui a voltinha e aqui está. Portanto, pôr o furo da frente e depois saiu ali no furo em baixo, não é? Pronto. Agora, mete-se aqui o anzolo, o anzolo ao meter-se aqui é sempre às arrecuas, não é? É sempre às arrecuas, porque depois vai ficar direito. Mete-se aqui. Isto está aqui, o anzolo, não é? O anzolo já está aqui. Agora, temos é que virar agora a cabeça e o anzolo para ficar direito. Então, nós abrimos aqui o vinil, não é? Abrimos o vinil e metemos assim isto um bocadinho para ali e tufa o anelinho. Está. Ok? Se chegar aqui um bocadinho para cima, a gente tenta puxar aqui o arame um bocadinho para baixo. Para ficar certinho. Ah. E agora, mete-se aqui no furinho que fizemos. Isto está um espetáculo forte, rígido, consistente. Esta cor é espetacular. Esta também é. Olha, e depois, como não é muito comprido, mas esta cauda trabalha muito bem. Como não é muito comprido. E depois, com este cabeçote, eu digo-vos uma coisa. Isto tem uma aerodinâmica, não só no lançamento. No lançamento, então, nem vos digo nada. Isto vai... Cuidado. Mas também no trabalhar, é o espetáculo. Bom. Eu costumo pôr um bocadinho de cola aqui. Gosto de pôr porque, pronto. Toda a malta arrisca para pescar. Mas eu também arrisco bastante e, pronto, despesco praticamente todos os dias. E eu gosto de pôr aqui um bocadinho de cola porque sempre aguenta mais. E depois, muitas vezes, ao fim de um dia de pesca, chegamos a casa e temos que repor mais... Depois de lavar, passar por água doce e secar bem, pôr mais um bocadinho de cola. Eu gosto de pôr aqui um bocadinho de cola. Gosto de pôr um bocadinho de cola. Não é preciso muita. Pôr-se aqui um bocadinho e depois a gente dá aqui um jeitinho, ele corre. Ok. A gente agora abre assim que ele... Talvez mais um bocadinho. A ver se ela chegou aqui abaixo. Isto, mesmo sem cola, isto fica muito... Fica bastante firme, mesmo sem cola. Mas pronto, com cola sempre fica melhor. Ok, malta. Eu espero que vocês tenham percebido isto, tenham gostado. Epá, vocês vão lá... A Decathlon comprar porque eu vou lá, sempre que vejo lá... Porque aqui está quase sempre esgotado, não sei. Eu, se calhar, dei com isto já um bocado tarde. Deve haver malta que já... Eu vou lá, tudo que houver é as 5 e 6 embalagens... Embalagens desta que trago. Prontos, também perco muitas. Ok, malta. Espero que tenham gostado desta minha explicação. E... Não se esqueçam, pá, de subscrever. Eu agradeço. Vejam agora, então, as tais duas capturas, com as agaia. E estão impecáveis. Ah, este, sabes, este vinilo com este cabeçote, assim montado, assim, pá, isto é muito bom. Estão, na pedra, andar lá pelos buracos, aos trambilhões. É mesmo muito bom. É muito raro isto ficar preso. E mesmo quando fica preso, às vezes, não é para o anzol, é até porque o cabeçote, a gente põe a asa do cesto para trás do carreto, põe a linha intensa e lhaga de repente. Isto é, a maior parte das vezes, 99% solta-se. Pronto. Opa, mas isto é assim. Quer dizer, lá se perdemos de vez em quando. Isto não adianta nada. E perco, eu perco muitas vezes. Mas, quando dois centais vezes não está a dar e tal, e depois começa a riscar mais de um bocado, a trazê-la pelo fundo, pronto, isto não é, pode. É isto, e essa agaia, e outras coisas. Claro que, tanto isto como até essa agaia, se não tivesse a montagem em Texas, perdia-se muito mais. Ok, malta? Não me desprende mais. Até à próxima, não se esqueça de subscrever. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Aqui estão as duas capturas. Reparem na cor da aga, na oxigestação, portanto, a opacidade da aga, mas é uma opacidade porque é a oxigestação realmente que está ali para baixo. E o robal, isto aqui, é realmente, sente-se como um peixe na aga, como costumo dizer, porque ele aqui, como tem muito oxigênio, cansa-se muito menos, além disso, tem aquela espuminha branca por cima, e ele sente-se protegido, aqui debaixo destas águas, sente-se protegido, anda mais à vontade. Mas isto aqui realmente é, os peixes, as agaia aqui, não é preciso, há muita coisa que aqui aprova, pois, se eles andarem ali, é quase tudo aprova aqui debaixo. Mas pronto, não é preciso, grandes amostras, as agaia é um espetáculo. O primeiro, é o maior, eu tinha o drag um bocadinho largo, aqui também às vezes, ferramos peixes grandes, mas aqui tive que apertar um bocadinho, porque para o levantar, tinha que ser, é que isso, aqui vocês também ficam a saber que eu também saí a subir ar, estava ali um senhor, ali à frente, um senhor amigo, um colega, também pescador, não de spinning, mas, a abóia e tal, um camarão, e deu muito bem com ele, e para ele ver, pronto, já visto isso, pelo menos disse-me que não tinha nada, o amigo dele, já estava ali, já desde madrugada, e pronto, lá está, tive sorte, cheguei ali, um bocadinho mais ao lado onde ele estava, aqui tirei estes dois, este aqui, tinha um quilo e duzentos e qualquer coisa, não tinha bem um quilo e trezentos. Vamos lá ao outro, aqui a ajeitar o drag, a abrir agora outra vez o drag, mais um bocadinho, isto é importante, muitas vezes eu começo a pescar, a lançar, e só depois é que me lembro de verificar o drag, temos que ter algum cuidado aqui, claro que nas pedras, pescar nas pedras, não podemos abrir assim muito, mas abri sempre um bocadinho para aquela primeira e segunda cabeçada, não é, mas aqui pronto, aqui podemos abrir mais à portada, claro que depois, para o levantar, para levantá-los ali, para levantá-los ali, ali debaixo, aqui é mais bonito, aqui, aqui levei uma primeira cacetada, aqui me levantou, e lá está, este é o mais pequeno, e aqui pronto, dei ali mais um jeitinho e ele voltou a pegar, eu sei que era o mesmo branco, não era o outro, mas também me apaixonado, mas levei ali uma primeira cacetada, abanou-me todo, foi mesmo uma cacetada forte, no entanto, é o mais pequeno, e até o mais pequeno, deu-me aqui mais luta, deu-me mais que fazer, começou-me ali a desviar para o lado, eu até estou aqui todo empinado, ali tem ali umas pedras ali já a entrar pelo mar, e o Guedes tentou esconder-se ali, e eu tive aqui que fazer aqui um bocado de esforço para o trazer, e aqui está ele. pronto, isto, é assim, quer dizer, até porque aquele senhor, quando eu cheguei, ele disse-me, não andei em nada, não andei em nada, e o homem disse-me aqui, pronto, com sinceridade, disse-me que não andava nada, não chegava nada, mas pronto, quer dizer, isto é assim, nós chegámos a um pesqueiro, e de um momento para o outro, podem ainda entrar em um rubal, ele até vem ali, vem ali ao fundo, mas é que está tudo proteito, pode entrar em um rubal de hoje, até pode entrar em um cardume deles, que já me aconteceu aqui no mesmo sítio, estar a pescar, num sítio, não dava nada, saí, passaram-meia hora, cheguei ao mesmo sítio e estava lá um cardume, pesquei 14 ou 15, uma porrada deles, e portanto, é mesmo assim. E o quê? E o quê?